Quer saber a diferença do beta-HCG para o beta-HCG quantitativo? Fica aqui comigo que eu vou te contar! Tá na hora de confirmar a gravidez! Chega pra fazer um exame de sangue e agora? É o beta-HCG ou é o beta-HCG quantitativo? Vou explicar pra você a diferença deles. O beta-HCG, ele é o exame de sangue, não precisa de jejum, preparo, pra você poder fazer a coleta. Na verdade, nem até de pedido médico. Você pode chegar no laboratório e solicitar o beta-HCG pra confirmar sua gravidez. Só que ele é um exame que vai resultar pra você somente positivo, negativo ou indeterminado. O positivo, quando a concentração de HCG chega a um limite que o laboratório estipulou que confirma a gravidez. O negativo, quando a concentração é abaixo e indeterminado, é quando ela tá num intervalo que eles não conseguem dizer com certeza se é uma gravidez mesmo. Então, você tem a opção de fazer um exame chamado beta-HCG quantitativo. É a mesma coisa, você não precisa de preparo, pedido médico, jejum. Você realiza também com a coleta de sangue. Só que o resultado dele vai exibir pra você qual é essa concentração de HCG que foi encontrada. Sempre que uma gravidez é confirmada, que você vai até o médico obstetra, ele solicita o beta-HCG quantitativo. Porque a quantidade da concentração pra ele é importante pra descobrir, por exemplo, aproximadamente qual é o tempo gestacional, quantas semanas de gravidez. Claro que quando é, por exemplo, uma gravidez gemelar, a concentração vai ser muito mais alta. Vai ser necessário realizar outros exames pra confirmar se essa gravidez é uma gravidez viável. Ou pra determinar até se é uma gravidez ectópica. Porque é uma gravidez quando a anidação acontece num lugar errado. Geralmente na trompa de falofo e essa gravidez não é viável. Ela não pode continuar. Porque além de não ter espaço pro bebê desenvolver, também traz riscos de morte pra mãe e é muito grave. Então, o beta-HCG quantitativo, ele mostra a concentração do hormônio. Se você faz um exame e dá indeterminado, você vai ter que repetir esse exame. Porque o HCG, ele chega a dobrar em três dias, logo nas primeiras semanas de gravidez. A concentração aumenta muito. Então, o quantitativo, ele consegue avaliar, inclusive, se a gravidez está evoluindo corretamente. Se você me perguntar, ah, mas e agora? Qual que eu faço? O beta-HCG comum ou o quantitativo? Eu vou dar minha opinião pessoal pra você. Eu gosto muito do quantitativo. Porque ele não deixa dúvidas da concentração do hormônio. E se você realmente está grávida, o seu obstetra vai pedir um quantitativo. Então, eu prefiro realizar o quantitativo, só que não adianta você querer ler o resultado. O resultado é muito complexo. Porque cada laboratório utiliza parâmetros de HCG próprios pra poder determinar uma gravidez. Então, a importância é que você agende uma consulta com o seu médico e leve o resultado pra que ele possa ler pra você e não ter nenhum erro de interpretação. Se você não quer passar por todo esse estresse de, ai, meu Deus, o que quer dizer esse exame? Faça o beta-HCG comum. Não o quantitativo pra você equipitar. Essa é toda essa dúvida, essa bagunça que é o resultado. Apesar de ser mais preciso, realmente precisa de um conhecimento de um médico pra poder ler o resultado sem nenhuma dúvida. Não adianta você chegar e falar assim, ah, mas fala pra mim qual que é o resultado pra dar positivo ou pra dar indeterminado. Como eu disse anteriormente, sempre os laboratórios que vão determinar esse intervalo. E cada laboratório define o seu. Então, você realizar vários beta-HCGs quantitativos em laboratórios diferentes, apesar da concentração ser muito próxima, tem uns que são mais sensíveis e outros menos sensíveis. Um identificam mais ou menos. E é por isso que eles têm esse intervalo próprios, né, pra indeterminado, pra negativo ou positivo. Conseguiu entender a diferença? Se tiver alguma dúvida, deixa pra mim nos comentários ou escreve pra contato arroba omanacdospais.com.br que terei o maior prazer em te ajudar. Te vejo na semana que vem.